Eu já fiz de tudo pra ter essa mulher Cheguei a tirar ela do cabaré Investi meu dinheiro, mas foi todo perdido Não perdeu os costume, terminou me traindo Me deixou andar assim sem opção Eu cheguei a perder a noção do perigo Decidi relambrar meus conselhos, amigo Não vale a pena, é só ilusão Eu me apaixonei por uma rapariga Que veio pra acabar de vez com a minha vida Pensei que era amor, mas era ilusão Roubou o meu dinheiro e me deixou na mão Eu me apaixonei por uma rapariga Que veio pra acabar de vez com a minha vida Pensei que era amor, mas era ilusão Roubou o meu dinheiro e me deixou na mão É por isso que eu vi que não tem jeito não Rapariga é rapariga, é mais um sucesso de Marcelo Safoneiro Alô meu poeta, eu já fiz de tudo pra ter essa mulher Cheguei a tirar ela do cabaré Investi meu dinheiro, mas foi todo perdido Não perdeu os costume, terminou me traindo E me deixando assim sem opção Eu cheguei a perder a noção do perigo Que veio pra acabar de vez com a minha vida Pensei que era amor, mas era ilusão Roubou o meu dinheiro e me deixou na mão Eu me apaixonei por uma rapariga Que veio pra acabar de vez com a minha vida Pensei que era amor, mas era ilusão Roubou o meu dinheiro e me deixou na mão Eu me apaixonei, desbalando o meu veniço Eu me apaixonei por uma rapariga Que veio pra acabar de ver sua minha vida Eu sei que era amor, mas era ilusão Roubou o meu dinheiro e me deixou na mão L.P. Locações, Casa do Retalho São José, Netibu, tamo junto meu raqueiro Vip Story, tamo junto meu raqueiro Berguim Diretamente de São Paulo, Potengi Queijo do Rancho